Dando continuidade ao LD, meio estação, esses aqui são uns casaquinhos um pouquinho mais grossos, tem umas jaquetas, olha o nível das jaquetas, olha que beleza, e os preços, olha ali, R$199,00, olha, nós temos até marcas aqui originais, com LD também, olha, essa aqui também é uma marca, então você vai ter uma mercadoria de primeiríssima qualidade, olha esse casaquinho, que beleza, olha que lindo que ele é, gente, isso aqui vale ouro, Aproveita, entra em contato comigo agora antes que acabe tudo, eu só tenho 400kg, e a compra mínima aqui desse lote é de 100kg, tá bom?